Desde meados de 2017, a promotora de justiça Débora Becker coordena a ação do Ministério Público contra as operadoras de telefonia Claro e Vivo pela baixa qualidade dos serviços prestados em Cachoeira do Sul. O processo conta com o reforço de denúncias da população, empresas e várias entidades de classe do município. Em sua segunda sessão, após retorno à Câmara de Vereadores, o vereador Marcelo Figueiró também assume essa bandeira. Ele quer que a Câmara se posicione e acompanhe a situação até que a população seja servida a contento. Ele lembra que há alguns anos a Câmara aprovou legislação que facilitou a instalação de antenas das operadoras na cidade para a prestação de um serviço de qualidade, o que não ocorre. Eu quero que a Câmara de Vereadores monitore esse processo das operadoras de celular para que a gente possa, junto com a promotoria, junto com a prefeitura, junto com os outros órgãos, conquistar um sinal de qualidade para a Cachoeira, que hoje é artigo de primeira necessidade. Qual vai ser o caminho a partir de agora? O que o senhor pretende com relação a tudo isso? A primeira coisa é nós tentar reunir quem está discutindo esse tema. Eu vou convidar a promotora Débora para vir na Câmara de Vereadores, utilizar a Tribuna Popular para que a gente possa discutir esse tema, para que ela possa colocar como ela está trabalhando para os vereadores. Estou pedindo também para o presidente Igor que nós organize ou uma frente parlamentar ou uma comissão para trabalhar especificamente a questão da qualidade da telefonia móvel. Em cima disso, nós temos que trabalhar a longo prazo e monitorar esse processo todo para que realmente a telefonia móvel melhore em Cachoeira. Não adianta só ocupar a tribuna uma vez, como também não adianta as operadoras virem em Cachoeira uma vez só, darem uma desculpinha e depois nunca mais aparecer e o sinal continuar exatamente o mesmo. Acho que tem que ser uma luta organizada para que nós consigamos ter o sinal que uma cidade de mais de 80 mil pessoas merece.